Fala rapaziada, tudo bem? Galera, faz muito tempo que eu não jogo Crossfire, acredito que sei lá, uns 8 anos já tem já E eu instalei no PC aqui, eu vou tentar fazer um teste, vamos ver se eu consigo jogar, se eu vou afundar algum time aqui Aí eu tava sofrendo um pouquinho pra configurar ele, porque tem modelo de janela, tipo gráfico Eu fui fazendo uns testes aqui, uns testes e entrou, legal, tá rodando agora Agora eu só preciso ver se eu vou conseguir gravar com o aplicativo aqui que eu tô usando, eu tô usando a TubeCatcher Às vezes o pessoal tem dúvida pra saber qual que é o aplicativo que a gente usa pra capturar a tela do PC Tem vários, esse daqui no caso eu vou usar a TubeCatcher, vamos mandar bala aqui pra ver se ele vai gravar bem, se não vai ficar... Você não vai ficar piscando a tela, eu tentei fazer uma outra gravação, só pra fazer um teste, a tela ficou ruim pra caramba a gravação E aí eu vi que eu precisava atualizar o driver do notebook também, atualizei, agora vamos só fazer um teste aqui Hum, com certeza eu vou afundar o time que eu vou estar jogando que eu sou muito ruim Eu não lembro, eu não lembro como é que eu faço pra trocar arma no jogo Quem jogava na verdade com essa conta aqui era meu filho, não era eu, né E aí eu fui ver pra trocar o meu nome também, na época quando eu jogava aqui tava como ZGamer E eu queria colocar o nome 1GB, só que o problema... Eita, achei a servidor? Tá, não, não tá não Só que o problema é que pra trocar você tem que pagar Não consegue trocar, não consegue trocar normal, igual da live também do Xbox E eu só não lembro onde é que eu configuro aqui, peraí, porque tem algum lugar aqui que entra Que você troca, você troca suas armas Não, mas eu quero não Soldado... Nossa, eu tô apanhando legal na configuração desse jogo aqui Bom, vamos entrar em 1 aqui, Frostfire e Canal 1, será que ele vai entrar? Beleza, tá aqui Minhas info, tá aqui, perfil Não, não é que eu entro Cara, baú, soldado, canal Invadir partida, não, ranking Abaçada, jogar O que é esse aqui? Entrar Pô, rapaziada, eu tô sofrendo pra aprender a configurar esse jogo aqui de novo, meu Eu não lembro qual que era a opção que coloca, porque eu não sei jogar com a Sniper Esse carro aqui tá com a Sniper 3, 1, 0, 1, ação, 5 de 8 Ó, vamos ver se eu consigo entrar nessa partida aqui que já tá rodando Um zumbi de respeito Esse jogo ele é bem, esse jogo já é bem antigo Já é Tá vendo? Vamos lá Fechar Bolsa Ah, legal Acho que era Bolsa 2 Tá aqui que a gente seleciona Tá, entrar na partida Vambora Tentar jogar no PC, né Que cara Eu não sou bom nem no computador, no videogame Quanto mais no PC, meu Dá umas bugadas legal na tela Vamos ver se vai gravar legal, né Será que gravou? Espero que não, né Beleza 85% Cronos Tá, não sei o nome de ninguém isso aqui Pô do zumbi Ué, quando eu jogar eu não tinha esses bantos não, viu Vai lá Cadê a arma que eu tô aqui? Beleza Isso aqui é uma Sniper Ah não, beleza Beleza Hum, curinho Beleza Crossfire Ah, show de bola Opa, opa Opa Tá fora Uh, caramba Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Opa Cara Pensa Pensa Ninguém que não sabe nada que tá fazendo Vambora Ah, carregou já? Beleza Precisa Precisa prender tudo os comandos de novo disso aqui, né Opa 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 Olha que caramba Olha que caramba Oita Ah, mas que... Uuuuh Qual que é a granada aqui, ó Ah, morre de novo, meu Oh, oh, oh Não rola, né Ai Ai Caramba Nossa, olha o tamanho do Hadouken, mano Nossa, travou a tela Hum, que travada Espera que eu não sei se isso tá saindo pra vocês lá Travou legal o jogo aqui Será? Bom, o som tá funcionando Aí, a destravou Ah Tá tranquilo, a destrava comigo morrendo, tá de boa Tá grandadinha, estoura Opa Ah Cara, nem lembro que tinha um botão aqui que fazia pra correr aqui, meu Ah, e de novo Uh, escapei Cara, jogar isso aqui no mod é muito complicado, gente Pra galerinha que joga aí tem que tirar o chapéu, hein Olha rein 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 que Aaaaah Fala, af, af, af Vai lá, vai lá, vai lá Ui, quase hein Só que é o pato que é a granada Estou perdido aqui dos controles Cara, pelo menos a metralhadora aqui ajuda Porque eu estava tentando jogar com a Sniper Eu estava pancando o negócio aqui Carregou o martelão Cara, que paciência, meu Olha lá, olha lá Vai dar um socão no chão lá de novo Tomara que a gravação fique boa, rapaziada Só tentando aqui, vamos ver se der certo Se não tem o modo aqui, você consegue jogar ele no modo janela Eu acredito que grave legal também Não sei nem o que que é esses botões aqui pra Impola América Sei lá, que tem aquilo ali que vai entregar pra gente Ah, deve ser escuro Vai na frente Cara, sem finela demoníaca o bicho Não cabe, não cabe o sangue, cara Se liga, né Cadê o porra aí, mano? Nossa, perdi-dão aqui dos controles Gente, eu morri por quê, meu? Quem que está matando? Que tiro! Reviva rapidamente com moeda de ressurreição Quando até moeda de ressurreição Remanescente zero Nossa, cara Que ódio, velho Tem que esperar, meu Eu tenho aquele controle lá do IPEG Aqui é um controle Bluetooth Vou ver se dá pra jogar com o cabo Com ele, se dá pra configurar aqui Pior que o jogador de PC mesmo Nego curte mouse, né, meu? Não, não, um segundo Vambora Ah, morri de novo Cara, vou ter que esperar 40 segundos, meu 675 mil sangue Ah, pode É que não vai ficar escuro aqui Ah, agora Essa daqui é acesa não Essa parte Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode Cara, essas bolatas do lado dele matam, né Acho que foi isso que me matou daquela hora É legal, meu Entrei no site lá do Crossfire pra dar uma olhada O site tá bem atualizado Tem bastante coisa lá Só que eu não entendo ainda do menu Eu preciso aprender a mexer no menu Opa, não Burrão Ah, as bolotas aqui, ó Tá apertando o cerço, né Ah, mano De novo, cara Ô, mas Dá-me paciência, meu Ó, aproveita que você já tá vendo o vídeo Até aí Já se inscreve no canal E deixa aquele like Cara, que porcaria, meu Ai, gente Ah, meu Mas que beleza Cara, ele tinha Nossa, que arma que essa daqui Que o cara tá usando ali Olha Olha, que absurdo, cara Que cheira de sangue, meu Aí, beleza Só ficar do lado de fora aqui agora De longe Eu vou ficar agora até ele terminar de matar o monstrão Porque eu sei que só saiu por cupom Cara, que absurdo, velho Que absurdo isso O que é aquele F10 ali? O que é aquilo ali? Cara, tem que ter muita coordenação, velho Você tem que desviar das bolas Você tem que aquilar no bicho Meu, vamos lá Hum, bugou Certeza que eu tô bugado Vou botar morto Quer apostar? Olha lá Falei que bugou Acabou Peraí Nem lembro como é que faz pra pegar É, mano Caramba Caramba, mouse aí, gente Onde que vai? Pra lá Nossa senhora Que isso, velho Agora burro Que isso Cara, eu nem sei se o tiro aqui Se ele pega, meu Cadê? Cara, quantas partidas Que isso daqui, meu Ah, obrigado Opa Perdão Digam-me Negativo Vamos lá resolver esse assunto Gente, gente É tipo o Horda do Gears, né Vamos lá Lutamos Cara, eu devo estar com muito lag Porque nenhum vem atrás de mim, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, que legal, né? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Estou na câmera de quem aqui, não sei quem é esse cara aqui que eu estou olhando. Onde que apareceu o nome aqui gente, que eu estou perdido. Caramba, olha que minha tranca top meu. Olha essa. Cara, como é que eu faço para pegar uma arma dessas? Me dá uma dica aí. Dá lá, beleza. Granada. Apareceu ali, eu não lembro o que era. Cadê a galera? Onde está indo? Lá? Cara, top a musiquinha. Opa, uma ótima chance. Ah, legal. Cada hora tem um... Nossa, vezes 79. Olha, ficou bonita a martelada, hein? Pô, galera. Meu, para ficar nesse impasse aqui de vai e volta, vai e volta. Cara, que ódio, velho. Jogou a grana da fora, mano. Nossa, morrendo o que ali? Jogador, voltou à vida. Ah, eu queria ter posto o nome ali, ó. ZGamers. Eu queria ter colocado um giga, cara. Esse é o nome antigo, meu. A minha tranca dos caras é top, velho. Olha isso. Cara, os caras fuzilam, meu. Olha isso. É muito... O tempo de sangue é... Doutora Bruma. Olha isso. Galera, valeu. Tá bom. Pronto. Soa. Beleza. Certo não é jogar isso daqui pra relaxar, cara? No jogo, 15%. Perda o jogo. Tá bom. Galerinha, valeu. Obrigado, cara.